A gente sabe que para lidar com o coronavírus em relação à saúde das pessoas, a única coisa possível de fazer é propor uma política de isolamento para que a gente consiga achatar a curva de disseminação. Então, o que se sabe é que a gente vai ter que fazer com que todas as pessoas peguem o vírus e que se tornem imunes a partir daí. É o que o próprio presidente da república diz, a gente não tem vacina, a gente por enquanto não tem medicamento. Mas para a gente conseguir que essas pessoas não sejam infectadas todas ao mesmo tempo, que levaria a um colapso do sistema de saúde, os governadores estão propondo medidas de isolamento das pessoas para conseguir achatar essa curva. Essas medidas de isolamento evitariam, portanto, esse caos na saúde, mas, consequentemente, elas têm um impacto na economia, porque a economia para de girar. O que parece ser a preocupação do presidente da república é sempre o aspecto econômico. E aqui eu acho interessante, porque a gente vê que o governo manda sinais trocados. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, fala da gravidade do coronavírus, fala da importância do isolamento, fala que a gente deve experimentar um caos na saúde pública em abril. Mas aí, no dia seguinte, o próprio presidente da república desmente o seu ministro da saúde, dizendo que ele acha que não vai ter caos na saúde e continua insistindo nessa retórica de minimização do poder do vírus. O que me parece é que, com essa política de sinais trocados, o Jair Bolsonaro mantém a retórica dele, no sentido de que o vírus tem uma importância menor. E aí, no futuro, quando as pessoas estiverem experimentando... Então, vamos pensar, se der certo a política dos estados e a gente conseguir achatar a curva de disseminação do vírus, a percepção das pessoas sobre o impacto da doença vai ser menor, né? Porque a gente vai conseguir diluir isso no tempo. Então, as pessoas vão achar que o vírus, ele não é tão significativo, que o coronavírus não tem um impacto tão significativo na saúde. Mas isso não vai ser porque o vírus é mais uma gripezinha, como diz o presidente da república, mas vai ser porque as medidas implementadas pelos governos foram eficazes. Só que, ao manter essa retórica de minimização do poder do vírus, no futuro, quando as pessoas estiverem experimentando as consequências econômicas dessa crise que a gente vai enfrentar, o governo Jair Bolsonaro vai poder jogar a responsabilidade para os governadores dos estados, repetindo a retórica que ele adotou até aqui, no sentido de que eles estão aplicando um remédio em demasia e que, portanto, estão provocando um dano maior do que o vírus causaria sozinho se as medidas não fossem implementadas. Então, me parece uma postura que permite a ele se eximir de responsabilidade no futuro, porque, claro, liderança pressupõe responsabilidade. A partir do momento que ele não lidera, ele se exime da responsabilidade e consegue transferir para as outras pessoas o que é uma conduta sistemática por parte do presidente da república. A gente vê aí um governo que joga muito a culpa no Congresso, joga muito a culpa na mídia, enfim, fica jogando a culpa em outros atores para eximir de responsabilidade o próprio chefe do poder.